Fala aí pessoal, sou o Matheus Kays e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo. Dessa vez, saiba tudo o que a Apple apresentou no seu evento da WWDC, evento para desenvolvedores. Então vamos lá pro vídeo, agora! Tim Cook, atual CEO da Apple, sobe ao palco e começa falando que tem 6 anúncios pra fazer neste evento, nessa apresentação de hoje. O primeiro deles é sobre a Apple TV, ou Apple TV, se você quiser abrasileirar, aportuguesar a palavra aí. Agora a Amazon TV, um serviço muito conhecido nos Estados Unidos, também está disponível na TVOS, ou seja, no sistema operacional da Apple TV, ou Apple TV, enfim. E é apenas isso sobre o primeiro Apple TV, bem rápido. O segundo anúncio é sobre o Apple Watch, tem muita novidade aí sobre o WatchOS 4.0, a quarta atualização do sistema dos relógios inteligentes da Apple. A Siri ficará mais inteligente com recomendações parecidas com as do Google Now. Ela também reconhecerá mais as palavras, entenderá mais o contexto do que você está querendo dizer, e isso é bem interessante. Novas faces para o relógio também foram apresentadas. Assim como nós temos a Minnie e o Mickey já no relógio, também foram apresentados ali do Toy Story e outros também que a gente terá atualização em breve no WatchOS 4. O aplicativo Atividade também foi remodelado e estará mais fácil de utilizar. Fala também que ele irá notificar o usuário com informações mais pessoais. Mas isso ainda não foi demonstrado com precisão, então isso a gente ainda tem que aguardar para testar na prática. O Apple Watch agora irá introduzir desafios mensais, não somente semanais, como quando você completa uma semana e fala Pô, você fez isso aqui na semana, agora tenta fazer isso. Não, agora também teremos desafios mensais, diários e semanais. Bem bacana. É bacana porque isso incentiva a pessoa a fazer atividades físicas. Isso sim que é show de bola. Saúde sempre em primeiro lugar. Ainda falando sobre atividades, o treino HIIT, ou seja, High Interval Intense Training, acho que é isso. O treino de alta intensidade foi adicionado ali no aplicativo de atividades e isso é muito bom para você que faz esse tipo de treino contar quantas calorias gastou de fato. Muito bom para quem faz crossfit, por exemplo. O relógio também ganhou compatibilidade com esteiras mais inteligentes, ou seja, empresas que dão suporte a esse tipo de tecnologia também estará integrado ao Apple Watch. Isso tudo para coletar dados e transmitir mais coisas para você que utiliza o Apple Watch. Bem bacana. Empresas como a Tecnodin já estão aí com a Apple para abrir suporte a esse tipo de tecnologia em suas esteiras ou aparelhos de academia. Bem bacana. Agora falando de música no relógio, o aplicativo Music App aqui no Apple Watch foi totalmente redesenhado e está muito mais fácil de ser utilizado. Agora as músicas são sincronizadas automaticamente com base no que você anda escutando no seu iPhone. Mas isso só se você utiliza o Music App nativo. Eu utilizo o Spotify, então para mim essa é uma função nada a ver. E por fim, voltando a falar do aplicativo atividade, assim que você iniciar uma atividade física, você pode configurar o Apple Watch ali para ele começar a tocar uma música. Isso é bem bacana. Mas isso é configuração, você pode aderir ou não. Bem legal. Eles falaram bastante sobre o aplicativo de natação, de como eles aumentaram, melhoraram, etc. Bem bacana, deram um enfoque nisso. Mas basicamente é tudo isso que nós sabemos para o WatchOS 4. Não teve uma data certa para ser disponibilizado, mas aí em breve a gente poderá ver e você poderá atualizar seu Apple Watch bem bacana. O terceiro anúncio da Apple foi sobre o Mac, MacOS. Também foram anunciados novos Macbooks. Vamos lá falar o que rolou nesse evento. Em 2017, a Apple promete aperfeiçoar o seu sistema operacional, o MacOS, fazendo com que ele seja o melhor sistema operacional do mundo e melhorando cada vez mais. A próxima atualização se chamará MacOS High Sierra, ou seja, alta qualidade, qualidade Sierra, alto Sierra, enfim. Eles começaram falando sobre o navegador Safari, que esse será o navegador mais rápido do mundo e que também já é um dos melhores hoje em dia. Eu te dou o Safari e gosto bastante, aliás. Ele terá ganhos em performance em relação ao seu principal rival, vamos dizer assim, porque é de fiel, não tem nada, mas concorrente, vamos dizer, Google Chrome. Eles anunciaram recursos como o Audio Play Blocking, que permite você bloquear o autoplay dos vídeos em sites como o Facebook, por exemplo. Sabe quando você está no Facebook e o vídeo começa a reproduzir do nada? Ou qualquer outro blog, principalmente site ruim, tem esse autoplay. Você pode configurar isso nos ajustes do Safari para parar essa função, ou seja, autoplay não será mais alto não, será play se você quiser. Bem bacana. Eles também falaram do aplicativo de e-mail, que agora conta com uma tecnologia para salvar menos espaço, ou seja, disponibilizar mais espaço no seu disco rígido. Ele salva 30% menos aí a sua mensagem, armazena de uma forma melhor, então é bem bacana. Houve melhorias também no aplicativo de fotos e em sua sincronização de imagens. A Apple, enfim, anuncia o Metal 2, que é uma tecnologia que acelera ainda mais os gráficos, tanto no macOS quanto no iOS. Essa tecnologia, aliás, não serve apenas para acelerar os computadores, mas também para detecção de rostos, de faces, nas fotos. Bem bacana. Pela primeira vez, a Apple começa a demonstrar interesse em realidade virtual, e isso a gente vai falar no decorrer da apresentação e no decorrer do vídeo também. Os novos iMacs ganharão bastante performance gráfica, incluindo suporte à realidade virtual, para que isso tudo funcione de forma correta. No decorrer da apresentação, eles demonstraram um exemplo bem bacana de realidade virtual com óculos VR, com um ali utilizando o sistema do Star Wars. Bem bacaninha, ficou bem legal, mas assim, tem muita coisa para melhorar, principalmente nos gráficos. O iMac 4K, lá fora nos Estados Unidos, baixou o preço em 200 dólares. Aqui no Brasil não se sabe se baixou ou não, por enquanto não baixou nada, e também se baixou, vai baixar de 30 mil reais para, sei lá, 29 mil. Enfim. Falando em iMacs, eles anunciaram os novos iMacs Pro, finalmente aí, não se sabe se essa linha vai atualizar a linha do Mac Pro, provavelmente não, porque um é computador e o outro é iMac, que também é computador, mas é tela, tudo junto. E são computadores aí com alto nível de desempenho, alta performance, e vem para brigar aí com gráficos, principalmente para o óculos VR. Então, vamos dizer assim, que dá para a gente esperar bastante também em performance e em jogos, já que ele briga aí pelo espaço 3D, coisa que a Apple nunca brigou, né? Ele é muito bonito, lembra bastante o iPhone 7 Matte Black, o iPod de quinta geração também, muito bonito preto, preto fosco, o mouse e o teclado, que inclusive tem as teclas numéricas, tudo muito bonito, mas a versão mais básica desse computador se inicia em 4.999 dólares, ou 5.000 dólares aí. Aqui no Brasil vai vir por aproximadamente 400 milhões de reais, mas fazer o que, né? O quarto anúncio, finalmente, é sobre o iOS, o iOS 11. O CEO da Apple retorna ao palco e dá um tapa na cara do Android, falando um pouco sobre fragmentação. Enquanto 86% dos dispositivos iOS, com suporte iOS 10, já estão atualizados, apenas 7% dos Androids atuais estão na sua última versão. Pois é. Mas enfim, o iOS 11 contará com as seguintes novidades. O aplicativo de mensagens agora tem suporte ao iCloud, ou seja, todas as suas mensagens ficarão salvas, você configurando isso, é claro. O Apple Pay também teve melhorias, agora você pode pagar uma pessoa direta, assim semelhante ao PayPal. Bem interessante, mas esse é um recurso aí que não está disponível no Brasil até hoje, então não vou dar muito enfoque nisso. A Siri também foi melhorada, agora ela conta com uma voz menos robótica, mas isso para a versão em inglês. A versão em português não tem previsão para ser melhorada, para ser ajustada. Porém, ela também reconhece mais fácil o texto, como eu já tinha dito lá no Apple Watch, então você pode fazer várias perguntas, várias ações que ela vai entender melhor. Mas isso a gente tem que ver na prática. Um recurso bem interessante da Siri é que agora ela suporta traduções, ou seja, você pode pegar seu iPhone e falar Como é que eu falo? Quero pedir um yakisoba aqui em chinês. E aí a Siri vai falar, você fala desse jeito. Muito bacana. Porém, isso só está disponível para 5 línguas e do inglês. Do inglês para o francês, italiano, espanhol, francês e mais outra língua que agora eu esqueci. Foi mal. O aplicativo de câmera também teve uma melhora. Agora as fotos e vídeos tirados pelo iPhone tem uma compreensão duas vezes, vamos dizer assim, tem duas vezes compreensão. Ou seja, é a mesma qualidade da foto pelo metade do tamanho. Ou seja, mais espaço livre em seu iPhone ou iPad ou iPod 3. Bem bacana. O aplicativo de fotos também foi melhorado, tendo possibilidades de editar uma live foto para uma foto tipo boomerang ou também uma foto em loop. Bem bacana, mas recursos aí já nativos ou recursos que você já conhece do Instagram, por exemplo. A central de controle foi redesenhada e agora está tudo em uma página só. Eu achei meio bizarro isso daí, mas fazer o que, né? A gente tem que se acostumar. As notificações não ficarão mais acumuladas na tela de bloqueio. Só aparecerão ali as versões mais recentes. E caso vocês queiram ver as versões mais antigas, é só deslizar de baixo para cima. Enfim. A Apple sempre está tentando melhorar o seu aplicativo de mapas e novamente recebeu uma atualização bem bacana. Agora a navegação está mais parecida com a do Waze, está bem melhor. E também mapas internos, principalmente ali dentro de shoppings. Olha e fala, a loja tal está aqui e isso e aquilo. Porém, esse recurso a gente sabe que é só para os Estados Unidos e para o Brasil está bastante longe de acontecer. O Apple Car agora tem um recurso de modo não perturbe enquanto você está dirigindo, que é bem bacana para quem utiliza esse recurso. O aplicativo HomeKit também recebeu melhorias internas, mas eu de fato nunca utilizei esse aplicativo. É mais para quem utiliza automação em casa, então eu não posso falar com propriedade aqui. O Apple Music também recebeu novidades. Agora você pode ver o que seus amigos estão escutando, e ouvir, e conhecer novas músicas. Coisa que já tem no Spotify faz muito tempo. Entre outras melhorias internas. Depois eles começaram a falar da App Store, que foi totalmente remodelada com novas abas. A primeira aba é a Hoje, que mostra tudo que tem de novo na App Store, como esse é o novo jogo, esse é o novo aplicativo, esse é o novo não sei o que. Bem interessante. A segunda aba é dedicada apenas para jogos, onde terá reviews, dicas, alguns mini vídeos. Bem interessante para quem gosta de games no iPhone ou iPad. E a terceira aba é sobre apps em geral, que nós já temos ali nas categorias. Aplicativos em geral, aplicativos de saúde, de entretenimento, de negócios. Enfim, aplicativos em geral. A quarta aba é sobre atualizações, ou seja, para você atualizar seu aplicativo, caso ele tenha suporte à atualização. E a outra aba é para você pesquisar um aplicativo. E a grande novidade do iOS 11, de fato, foi a realidade virtual. Não é a realidade aumentada, é a realidade virtual. Há uma tecnologia chamada ARKit, para desenvolvedores poderem trabalhar com esse recurso de realidade virtual. O que será bem bacana. Eles também demonstraram, fizeram um exemplo ali, de como isso aconteceria, de fato. Pegando ali uma mesa com a câmera do iPhone e colocando objetos em 3D, para você ver como isso você pode trabalhar. Isso é bem interessante para arquitetos, só para você ver como é que fica cada objeto em sua casa, ou enfim. Vamos dizer que esse é o recurso que hashtag promete. E isso é tudo do iOS 11. A quinta novidade é sobre iPad. Confirmando rumores, um novo iPad foi lançado, com 10,5 polegadas. Ele é 20% maior e 40% menos borda. Bem interessante. Esses novos iPads terão um chip gráfico A10X Fusion, ou seja, A10X Fusion, de 6 núcleos. Ele também tem uma GPU de 12 núcleos e isso resulta em mais velocidade ao aparelho. Esses novos tablets também tem câmeras traseiras de 12 megapixels e uma câmera frontal de 7 megapixels. Ou seja, melhor até que a câmera frontal do iPhone 7 e 7 Plus. Então aí já temos uma grande novidade para o próximo iPhone 7, ou iPhone 7S, ou iPhone 8, ou iPhone X. Pelo menos a câmera frontal terá uma melhora, né? Porque se não tiver 7 megapixels no mínimo, pô, tá de sacanagem na época. E a grande novidade do novo iPad junto com o iOS 11 foi a Dock, que está cada vez mais parecida com a do macOS. Você pode abrir essa Dock a qualquer momento em qualquer aplicativo, ou até mesmo arrastar um app para abrir possibilidades, como dividir em tela multitarefa ou abrir. Foi adicionado um aplicativo novo chamado Files, que é uma espécie de Finder aí do iOS. Ou seja, você pode navegar entre arquivos do sistema e etc. Ainda nós temos que ver como é que isso funciona e tem que ver na mão, né? Ao tirar print screens ou screenshots no iPad, fica uma miniatura no canto da tela, onde você poderá fazer anotações sobre ela utilizando a Apple Pencil. Ainda falando sobre a Apple Pencil, tocando na tela bloqueada do iPad com essa canetinha, com esse lápis inteligente da Apple, você poderá fazer anotações no aplicativo de notas que abrirá automaticamente. E basicamente isso é tudo sobre iPads no evento de hoje. A Apple parece estar querendo reinventar o jeito que você escuta a música com o HomePod. Esse é um aparelho concorrente à Alexa da Amazon, né? Que é um aparelho que também reproduz música e também configura alarme, um assistente pessoal, vamos dizer assim. O HomePod da Apple parece muito com o Mac Pro em menor tamanho, é claro, e é uma espécie de caixa de som, né? Ela possui uma tecnologia capaz de distribuir a música em 360 graus, ou seja, muito bem, que é capaz de detectar paredes, capaz de detectar o ambiente e distribuir ali os instrumentos, né? O som de forma mais linear, ou seja, se ele está aqui, que é próximo da parede, ele vai distribuir para a parede, sei lá, reproduzir com mais perfeição para todo mundo conseguir escutar. É como se você estivesse num show, pelo menos é isso que Apple quer que ele faça. Como eu tinha falado, ele é bem semelhante à Alexa da Amazon, ou seja, você pode utilizar a Siri, junto com os seis microfones que eles têm em qualquer parte da casa e falar Hey Siri, eu preciso que você faça isso e aquilo. Em português você fala, Hey Siri, eu preciso que você me acorde amanhã às 10 da manhã com um barulho infernal para eu acordar de qualquer jeito. E aí ela vai acordar você, entre outras ações. O HomePod estará disponível apenas em dezembro deste mesmo ano, 2017, e é apenas isso que rolou na WWDC. Bastante coisa, né? É claro que isso aqui tudo foi um resumão do evento, né? Tem muita coisa que eu deixei de falar, são muitos detalhes, eles apresentaram bastante coisa. Foi mais de duas horas de evento, resumido em apenas alguns minutos aqui. Vou deixar mais informações na descrição do vídeo. E é isso aí, se você gostou desse vídeo, deixa um gostei embaixo, deu bastante trabalho para fazer. Deixa o não gostei se você não gostou, porque é bastante válido a sua crítica, seu feedback. Deixe seus comentários dizendo aqui se você gostou desse vídeo, se você se decepcionou com a Apple, o que você esperava, isso e aquilo, faça um debate legal com a galera. E se inscreva no meu canal para mais vídeos como esse daqui. Eu sou o Matheus Caes e vou ficando por aqui. Até mais!